Com o fim do auxílio emergencial, 7 em cada 10 pessoas não terão outro recurso para sobreviver. O levantamento do Instituto Data Folha é divulgado em um contexto em que 14 milhões de brasileiros estão desempregados. O fim do auxílio vai deixar Valdenice em situação complicada. Desempregada e chefe de família, ela vai ter que se virar para dar conta da casa. Vai ficar mais difícil, né? Porque emprego está difícil. Eu tenho os quatro meninos pequenos, vou poder trabalhar, né? Tem que correr atrás de emprego, arrumar um bico, né? Para viver, senão não dá não. Quase 70 milhões de pessoas receberam o recurso do governo federal. De acordo com a pesquisa do Data Folha, realizada com 2.030 pessoas em todo o Brasil, Em dezembro, o auxílio tinha garantido a manutenção do nível de renda familiar para 34% dos beneficiados entrevistados. Já em janeiro, eram 29% que estavam com o mesmo nível de renda anterior à pandemia. Mas com o fim do pagamento do benefício, a maioria das pessoas apresentou queda na renda por causa do coronavírus, comprometendo fortemente o consumo das famílias. De fato, essas famílias que estavam recebendo, elas vão passar a ter renda zero a partir de agora. Visto que, né, outras fontes de renda, renda do trabalho, a gente ainda tem um desaquecimento no mercado de trabalho muito expressivo. E isso reflete aí no consumo, no consumo de alimentos, no consumo de serviços básicos, como transporte, que são essenciais aí à manutenção, de fato, de uma vida digna. Cerca de 19 milhões de pessoas que receberam o auxílio estavam inscritos no programa Bolsa Família e até voltaram a receber o recurso a partir de janeiro. É o caso da dona Valdirene. Mesmo com Bolsa Família, o fim do auxílio tem impactos. Vai ser difícil, né? Só o Bolsa Família vai ser difícil, mas graças a Deus, que Deus está me dando força. Bolsa Família é uma política muito barata, é 0,4% do PIB. E ela é focalizada em famílias extremamente pobres. No entanto, essa pandemia, ela deixou muitas famílias desempregadas que não cumprem os requisitos do programa Bolsa Família. Então, ele não é o programa adequado para arrefecer os impactos da pandemia, exatamente porque nós temos famílias que não se enquadram nos critérios do Bolsa Família, mas que precisam hoje receber o benefício. Mesmo com a pressão para o retorno do recurso emergencial, o Ministério da Economia alega não ser possível arcar com gasto adicional, medida que, para especialista, deveria ser reavaliada. Manter o auxílio emergencial seria a medida mais acertada, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico. Exatamente porque retirar essa renda agora compromete as famílias do ponto de vista da vulnerabilidade, ao mesmo tempo que atrasa a recuperação da economia. Então, não renovar o auxílio emergencial pode ser, de fato, um tiro no pé, exatamente porque o governo piora as suas contas ao comprometer a arrecadação de receita tributária. Quem mora na área rural, geralmente todos carentes, né? Então, precisa do dinheiro para tudo, né? Para o medicamento, para a alimentação. Quando eu tinha esse auxílio, era muito bom. Comprava os trancos para o meu filho, que era fralda, mistura de comida, arroz, feijão, tudo, tudo que eu precisava dentro de casa eu comprava. Agora vai ficar muito difícil, né? Tchau, 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 tchau.